Olá, meu nome é Fábio Pinheiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou a falar-vos de Portugal e vivo neste momento em Lisboa. Trabalho com marketing rede e internet marketing há cerca de 3 anos e hoje estou aqui para dar-vos o meu testemunho do curso Trafo Social Massivo do Sistema de Mentes Milionárias do MMPro. Tenho-vos a dizer que sempre tive o problema de todas as pessoas que têm negócios que é gerar contatos. Gerava, nomeadamente, entre 10 a 15 contactos por dia e isso não chegava, não tinha resultados, a maior parte dos contactos não estavam interessados na minha oportunidade de negócio e eu precisava de gerar mais contactos, contactos em massa e eu tive sempre esse problema na minha carreira como profissional de marketing rede. Foi então que conheci o curso Trafo Social Massivo. O curso Trafo Social Massivo foi o curso que explodiu completamente, para já, a minha visão de ver como funcionava o sistema dentro da internet e como eu poderia gerar muitos mais contactos, contactos em massa, que era aquilo que eu pretendia. É um curso prático e eficaz. Posso-vos dizer que consegui terminar o curso em 4 dias. Durante a semana, comecei segunda-feira e na quinta-feira já estava com o curso terminado e posso-vos dizer que passado 3 dias eu já tinha resultados. Os contatos começaram a crescer muito, muito, muito rápido. Comecei, em vez de gerar 10 contactos, comecei a gerar 30 e hoje quase que gero 100 contactos por dia. E isso, para mim, foi fundamental. Para já, a minha página de fãs, já tinha criado a minha página de fãs antes de iniciar o curso Trafo Social Massivo, mas apenas tinha 100 fãs. Tinha cerca de 120 fãs, para ser mais exato. E, neste momento, tem 2.200 fãs. Como vocês podem ver, é um crescimento muito rápido e apenas adquiri este curso há 2 meses, foi no seu lançamento. E tenho-vos a dizer que é um curso fundamental para quem quer ter contactos. Neste momento, a internet já não é o que era antigamente. Neste momento, é preciso aplicar muitas técnicas para atrair os contactos até nós. E este curso vai-lhe ensinar isso mesmo. Passo a passo, muito eficaz e eu recomendo vivamente este curso. É fantástico. Estou muito entusiasmado com o que este curso fez por mim e tenho-vos dar este testemunho, porque vale a pena vocês adquirirem este curso. Vemos-nos no topo. Até ao próximo vídeo.